Oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar como você pode utilizar a técnica do sidechain no Reaper. E eu vou usar de exemplo nesse vídeo o bumbo e o baixo. Vou colocar um compressor no baixo para toda vez que o bumbo soar, o compressor atue no baixo para baixar um pouco o seu volume. Vamos lá? Então, o que é o sidechain? É uma técnica que faz com que um sinal seja processado por outro sinal e não por ele mesmo. Por exemplo, a gente utiliza o sidechain entre o bumbo e o baixo quando eles estão se mascarando por ter frequências parecidas. Então, a gente coloca um compressor no baixo para toda vez que o bumbo tocar, o sinal do bumbo ativar o compressor do baixo e ele baixar um pouquinho o volume do baixo. A gente utiliza também, por exemplo, encaixa e chimbal. Já que o chimbal fica muito próximo da caixa, pode ser que no microfone da caixa tenha muito chimbal também. Então, a gente faz com que toda vez que a caixa tocar, o sinal da caixa também vá paralelamente para um compressor que esteja dentro do canal do chimbal e aí o chimbal baixa um pouquinho de volume para não aparecer mais o que é a caixa. E os radialistas fazem muito isso também, os locutores, quando eles estão falando em cima de uma música, para toda vez que eles falarem, a música baixa um pouquinho de volume e quando eles acabarem de falar, a música volta ao normal. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, eu tenho aqui o bumbo e o baixo. A primeira coisa que eu preciso fazer é enviar uma cópia do sinal do bumbo para o baixo de forma interna. Então, é muito simples. Basta você, onde diz Rode do bumbo, você clica e arrasta para o baixo e solta. E onde diz aqui Áudio 1 e 2 aqui, você vai mudar para 3 e 4. Pronto, metade do serviço já está feito. E agora, o que é que a gente precisa? Vou fechar aqui essa janela. Precisamos adicionar um plugin, vou clicar aqui em FX, no canal do baixo, um plugin de compressor. Acontece que cada compressor tem a sua característica em relação ao sidechain. Tem compressor que aceita, outros que não aceitam. E no Reaper tem compressores que vai fazer com que você tenha que clicar em lugares especiais. Então, eu vou mostrar o sidechain em 3 compressores diferentes, porque provavelmente o compressor que você vai usar pode ser um deles ou que utilize uma técnica parecida. Primeiro, eu vou utilizar o do próprio Reaper, o Reacomp. Muito bem. Quando eu ligo para escutar o que está acontecendo, a gente tem baixo e bumbo. E o compressor do baixo está funcionando através de parâmetros do baixo, porque a gente ainda não fez um ajuste na configuração. Então, ao invés de Main Input, a gente tem que mudar aqui para Auxiliary Input. Agora, ele vai ler o sinal do bumbo, do auxiliar, do 3 e 4, e não do próprio baixo, para ligar esse compressor. Quando eu aperto o Play, você já vai olhar aqui para a esquerda e vai ver que agora o sinal vem do bumbo. Toda vez que o bumbo toca, ele emite sinal aqui. Ah, mas não está comprimindo. Claro que a gente precisa ainda fazer as alterações nos parâmetros de um compressor. Como esse é um vídeo avançado sobre sidechain, eu não vou me ater aqui. Eu vou simplesmente fazer ele funcionar. Vou baixar o Threshold, o limite de sinal, para ele começar a atuar. Vou colocar um ataque bem curto. Um ratio alto. E deve ser o suficiente. Vamos escutar? Note que toda vez que o bumbo toca, essa é a quantidade de ganho que foi reduzido pelo compressor no canal do baixo. E agora o baixo fica muito mais presente. Claro que isso é um ajuste exageradíssimo, só para vocês entenderem como funciona o esquema. Vamos colocar mais dois compressores. Um da Waves e um da FabFilter. Então eu vou aqui na aba FX. Vou apagar esse compressor, apertando o DEL. Vou colocar o da Waves, o R-Comp. De preferência aos compressores que têm a tecnologia VST3. Então nesse caso aqui, VST3, R-Compressor, mono, da Waves. Ajustar uns parâmetros aqui. Pronto, o compressor está funcionando. Só que ainda com o baixo. E aqui a gente não tem chavezinha de sidechain. Então a gente vai ter que ir onde diz aqui 2 IN e 1 OUT. É aqui que a gente vai fazer o ajuste. O que significa essa tela, plugin Pin Connector? Significa que no mono IN, ou seja, o que a gente está escutando nesse canal de baixo, é só um sinal mono que está vindo do canal 1 e 2. Que para a gente é o sinal mono, 1 e 2. O 3 e 4 não está atuando em nada nesse compressor. E o que a gente quer é justamente que ele atue no mono AUX IN. Então eu vou desmarcar o canal 2, que é o canal do baixo. Lembrando, o baixo é o 1 e 2. Mesmo sendo o canal mono, para o Reaper ele é o 1 e 2. E vou ativar o 3 e o 4. Para ser justamente o que ativa esse compressor. No mono AUX IN. Vamos ver se deu certo. Pode olhar agora que o sinal é um sinal de bumbo. E não um sinal de baixo. E se eu quiser uma atuação mais presente, posso botar o ataque no mínimo. O último compressor que a gente vai ver é um da FabFilter. Vou apagar esse aqui. E aqui ele tem uma base chamada sidechain. Ok. Eu vou ter que fazer as modificações aqui igualzinho que eu fiz o da Waves. Ou seja, no mono sidechain eu vou tirar o canal original do baixo e colocar o 3 e 4. Beleza. E nesse plugin, em vez de usar o sidechain interno, ou seja, o sinal do próprio baixo, vou usar o externo. Já deve ser o suficiente. Toda vez que o bumbo toca, ele é comprimido. Vamos exagerar para perceber. Beleza? E é assim que a gente pode usar o sidechain no Reaper. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem que toda semana tem vídeo novo no canal Reaper Brasil. Se vocês tiverem sugestões e dúvidas sobre o Reaper, você pode deixar nos comentários ou enviar um e-mail para mim. Reaper, a melhor DAO do mundo.